Conversar com o líder do governo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, doutor Sarto do PSB. Como é que o senhor vê mais uma vez o Heitor Ferraz trazendo denúncias envolvendo o governador Círio Gomes? Na verdade não tem nenhuma denúncia, porque ele não fala em legalidade. Falou no relatório de inspetoria do Tribunal de Contas, que não é peça conclusiva, terminadinha, ainda vai para o relator e para o pleno e esse relatório pede informações à Casa Civil. Primeiro, todos os artistas que são contratados, são contratados através de uma empresa que tem carta de exclusividade. Portanto, aqueles valores que estão publicizados não são cachê do artista, são pagos à empresa que vai cuidar do traslado aéreo, terrestre, passagem de avião, aluguel de carro, hospedagem, alimentação, mídia, publicização na mídia, jornal, televisão. Portanto, há um completo equívoco do deputado em querer atribuir aquele valor ao cachê do cantor, porque é diferente. E outra, a diferença de valores existe exatamente por conta da data que é feito o show. Esses shows são realizados em alta estação, enquanto outros são realizados em baixa estação. E no formato do show, que lá nesses municípios que ele citou, são realizados o que eles chamam de pocket show, que é o show mais curto, que demora menos, repertório menor, portanto com infraestrutura menor. Como é que o senhor vê essa notícia do governador deixar o PSB e o Partido Alternativo? O governador ainda não se posicionou, está no sul do país, voltará esse final de semana, e deve reunir a executiva do partido para discutir essa batalha.